Fê, vem pra frente O Paulo, tá fora, o Paulo deu forte Tá fora da pista Ó, eu vou contar quatro, três e meia lua, viu? Cada um já vai por seu canto aí Tá pra trás, Júlio Olha só a pista Olha lá Um, dois, três, três e meia lua Um, dois, três, 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 dois Se as trompas passaram por trás ou por frente? Eu passo a frente. Então vai todo mundo por trás. Ou vai junto pela frente que fica melhor com a tela. Vai todo mundo por trás, tá bom? Tá. Ok. Então pode ser por trás ou por frente? Ou por frente. Você quer a ponta da mão? Eu vou puxar você. Mão de novo. Cinco tias. Aí foi uma certinha. Aí eu amando ele. Aqui mesmo. O coronel cento. A marca dá um nasceu no seu guardado aí. Cerda. 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 Cerda ali. Cerda ali. Cerda ali. Cerda. 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 Vai sair para trás 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 Vai sair para trás